Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo que eu adoro ver e eu sei que vocês também gostam e eu não fazia assim já há imensos anos porque eu parei de fazer YouTube durante algum tempo. Então, fazer este vídeo é um imenso throwback, que é um vídeo de prendas de Natal e eu vou juntar aqui também algumas comprinhas que eu fiz em Praga e também uma compra que eu fiz agora quando voltei. Eu sei que este vídeo já está assim ligeiramente atrasado, já era para ter publicado antes mas eu no dia 26, logo a sair ao Natal, viajei para Praga. Aliás, existe toda uma minissérie sobre a minha viagem a Praga, portanto eu vou deixar aqui o cartãozinho em cima caso vocês ainda não tenham visto. E entretanto voltei e tive imensa coisa para organizar, portanto só consegui mesmo agora gravar mas mesmo assim eu espero que vocês gostem muito, portanto sem mais demoras, virem lá começar. Então, quem me segue no Instagram já viu assim um spoilerzinho que eu deixei por lá eu recebi esta mala aqui da Coach, que ela é a Tabby Shoulder Bag que é este modelo... ui? Que é então este modelo, eu já a levei para Praga, portanto quem me segue por lá novamente de certeza que já viu ele é assim um modelo bem espaçoso e traz duas alças. Esta é a alça que eu acredito que vou utilizar mais por cá porque é esta alça que tanto dá para meter a mala assim ao ombro como pendurada aqui no braço mas para viagem eu acabei por utilizar muito mais a alça a tiracolo porque eu sinto mais segura de viajar com a mala à minha frente, estão a ver? Então eu prefiro utilizar assim malas a tiracolo durante viagens e então vocês também pelas fotos que eu coloquei no Instagram viram que eu utilizei a sempre assim crossbody Uma coisa a ter em consideração caso tenham interesse em comprar esta mala ou caso também tenham recebido esta mala é que a pele desta mala é muito delicada, portanto é preciso mesmo ter muito cuidado na sua utilização e além do mais esta versão é uma versão beige clarinha portanto malas mais clarinhas também têm tendência a sujar-se e danificar-se mais portanto é preciso ter um extra cuidado com elas eu confesso que já consigo ver aqui um ligeiro quebrar da pele ao pé do fecho mas também é natural porque eu levei-a para uma viagem só que eu sou daquelas pessoas que assim, se eu tenho as coisas é para usar não vou ficar ali com as coisas numa caixa à espera do momento para usar eu tenho, uso A próxima prenda é da Uterque e são estas botas lindas de morrer que são assim pretas com umas tirinhas com pérolas eu na realidade coloquei-as aqui na caixa para ficar de me tinto porque eu já as utilizei, assim que voltei, utilizei não levei-as para Paraguay porque elas mesmo assim têm um saltinho ainda grande e eu não aconselho muito levar calçado novo para viagem então eu não tendo, recebi-as no dia 24 à noite, não é? e fui viajar dia 26 portanto não tive tempo nenhum para as habituar ao pé então levei umas que já tinha mas estas botas são muito lindas, já utilizei desde que voltei são muito confortáveis e têm a grande vantagem de não ter fecho portanto são super práticas, é só colocar o pé e esta tira aqui é removível portanto acaba por ficar assim quase duas botas numa quem gostar assim numa versão mais simples ou um look mais básico, mais discreto pode tirar a tira e fica só assim um botinho preto simples por acaso não vi se elas estão em saldo ou não mas se elas estiverem em saldo é uma excelente compra porque eu gosto imenso e são umas botas pretas que dão com imensos looks diferentes e também ainda da Utec recebi este casaco que é assim lindo de morrer, mega Chanel vibes ele tem assim este cinto aqui a meio com brilhantes toda uma secção de brilhantes nos botões portanto eu amei eu ainda não utilizei este casaco porque ele apesar de ser assim um pano mais grosso ele não é um casaco muito, muito quente portanto eu ainda não utilizei tem estado assim uns dias mais frios mas seguramente quando aquecer um bocadinho o tempo vou utilizar de certeza ele é assim muito, muito lindinho e como eu sei que muitas das vezes quando mostro roupa pedem-me referência do número eu utilizo o L, praticamente utilizo sempre o L então este casequinho também é o L e serve-me perfeitamente este ano reparei agora que recebi muita roupa então recebi também desta marca portuguesa que se chama Kiwini que veio assim numa caixa super qualitativa muito gira, rosa bebé, adorei veio então este vestido preto mega lindo eu já o vesti para experimentar honestamente não sei se vou conseguir vesti-lo agora para vos mostrar em try-on porque assim, no dia de Natal foi preciso o meu irmão, o meu pai e a minha mãe para me tentarem fechar este vestido não foi fácil e eu engordei nas férias porque eu comi muita comida checa como vocês viram no vlog então honestamente eu não sei se vou caber neste vestido agora eu não vou trocar de todo porque eu amei o vestido vamos lá ver se consigo vesti-lo agora ou não mas eu vou tentar depois, vamos ver se vocês estiverem a ver este vestido em try-on olhem ganhei já o dia novamente também para referência eu sou o L mas tenham em conta que este é um vestido mais justo como eu vos disse mas eu consigo ver aqui também que supostamente também tem o XL então fica de referência e por último de prendas de Natal recebi este colar aqui da Stone by Stone até diz Feliz Natal a caixinha e é então este colar com uma chapinha com um mocinho que é balança achei bem fofo eu adoro estas coisas, adoro sim então amei e de prendas de Natal foi tudo agora vou-vos mostrar aquilo que eu comprei em Praga que não foram muitas coisas mas pronto, aquilo que eu comprei vou-vos mostrar comprei então este casaquinho muito fofo que tem assim estes botões com brilhos vocês já perceberam? eu amo botões de brilhos adoro e quem me conhece sabe este casaquinho é de uma marca que se chama iGills que eu não conhecia e então eu passei por este stand desta marca que eu nunca tinha visto e tinha peças super giras tudo muito em tons pastel e este casaquinho aqui estava em saldo ele ficou cerca de 30€ então eu achei que era assim uma recordação super fofa e útil e ele é muito quentinho contudo eu tive que comprar o tamanho M porque o L desta marca ficava super largo mesmo e mesmo o M fica-me folgadinho então é assim uma marca com uma forma mais larga depois trouxe também de recordação este anel que ele é um anel com granato que é uma pedra típica da República Checa é assim uma pedra vermelha e dependendo do corte da pedra do tamanho do anel etc pode ser assim um vermelho mais intenso ou mais escuro este que eu trouxe como podem ver acaba por ser assim um vermelho mais escuro então vou ver ele assim outra coisa também muito típica lá é o Bohemian Crystal mas eu acabei por não trazer nada de Bohemian Crystal acabei por trazer então este anel trouxe também este livro com receitas da cozinha típica checa porque eu amei a comida é bem tensa e assim aquela comida que enche mas eu amei completamente então vou ver se consigo fazer alguns dos pratos eu já estive a ver estes pratos não são assim propriamente muito simples então vamos lá ver como é que como é que me corre a culinária mas eu achei muito giro e sem dúvida que uma das coisas que eu mais gostei foi a comida portanto tinha que trazer este livrinho comigo e por último te compras em Praga eu comprei no Chloe Café este estojo que é multiuso dá para colocar canetas lápis dá para colocar maquiagem enfim coisas de higiene tudo aquilo que eu quiser Chloe Café é sim um café muito giro em Praga todo de cor-de-rosa e ele tem também assim uma secção de shopping que tem roupa, acessórios tem também chás tinha imensa coisa eu amei completamente quem viu o vlog vou deixar aqui novamente viu quão fofo é então eu tive que trazer assim uma recordação de lá e escolhi estes dois que achei mega fofo e por último comprei na Zara aqui uma camisola comprei cá já era uma camisola que eu estava a namorar há algum tempo e eu vi que não ia para saltos portanto eu decidi comprá-la estava a ver se entrava nos saltos mas não entrou então eu decidi comprar de qualquer das formas já estava na minha wishlist há algum tempo que é esta camisola aqui beige às riscas pretas que é um clássico assim, riscas e bolas pode sair de moda mas volta sempre então eu achei muito gira tem um toque super suave comprei no tamanho L e ela custa R$29,95 e foi tudo para o vídeo de hoje estas foram as minhas plenas de Natal e também algumas comprinhas que eu fiz por Praga portanto eu espero muito que vocês tenham gostado já sabem se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo um grande beijinho tchau tchau